Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a armadura que dá mais dano físico no jogo, ou seja, a build, as armas que você vai usar, os amuletos, o jeito de você dar mais dano em chefe no jogo. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero mostrar uma habilidade aqui que vai ser, que eu vou usar pra dar mais dano possível, que é o gelo perene aqui, o glacial, né, que você libera jogando o jogo normalmente, que é o L1 em triângulo quando a barrinha tá carregada. Isso daqui dá muito dano e eu vou ensinar como dar mais dano ainda. Seguinte, a armadura que eu tô usando é o set do dragão inteiro, né, porque olha a força, o tanto de força que você fica. E aí que tá o segredinho, nos amuletos. Eu tô usando o Gimassu Pihai aqui e o Gimassu Pihai por quê? Você tem combates, né, usar três de cada. Que aqui é o seguinte, ó, o dano corpo a corpo de Kratos quando as habilidades perenes, imolação ou redemoinho estão totalmente carregadas com base no Rúnico dele, ou seja, aumenta mais ainda o dano quando eu tô com base no meu Rúnico. Ou seja, dá muito dano quando o Rúnico tá alto. O meu Rúnico não tá tão alto nessa build, mas eu vou ensinar como compensar isso de outro jeito. Você coloca o Gimassu Pihai aqui, né, e aqui, ó, o de Nufiai, o dano corpo a corpo de Kratos aumenta quando a saúde dele tá acima de 75%, com base na defesa. Olha o tanto da minha defesa ali, que tá quase o mesmo tanto de força, ou seja, eu vou dar muito dano. E eu tô usando aqui a passada crucial pra, no desvio de último segundo, aumentar o gelo. Às vezes dá certo, mas em boss fight é bom levar porque às vezes você dá um desvio ali e consegue e você já dá muito dano no inimigo. E aqui também outro segredinho, emblema dos nove reinos. Aumenta o dano corpo a corpo durante a distorção de reinos. A gente vai usar a distorção de reino pra fazer um negócio que eu vou ensinar, pra dar mais dano ainda. Isso daqui vai ajudar demais também. Então aqui é o seguinte, ó, é a armadura que eu falei do Neragão, né, o set inteiro que você pega lá na cratera, é bem simples. E aqui, ó, a relíquia é o que você pega lá com o reino, né, ou a distorção de reinos. Então, com aquele amuleto lá, com aquela relíquia, quer dizer, com aquele amuleto mesmo, dá muito mais dano isso daqui. Agora eu vou ensinar como fazer. Infelizmente eu não posso mostrar ele em Berserker, porque eu perdi meus vividos Berserkers. Então eu vou mostrar em Subchef aqui de Maspihai. E mostrando aqui, ó, o jogo tá no hard, no Não Quero Piedade, que é o modo hard do jogo, né. Então, ou seja, se você estiver jogando normal, vai dar mais certo ainda. Eu vou ensinar aqui, ó, deixar o desafio 6 de festival de subchefes, de chefes, né. Apareceu um monte de chefes. E eu vou mostrar o tanto de dano que você vai dar com essa brincadeirinha aqui. Ó. Aqui o dano normal já é muito forte, entendeu? Tipo, o dano normal já é altíssimo. Olha esse tanto de vida que eu tiro dele com o dano normal. Agora vocês vão ver quando eu ativar o gelinho aí. Eu não vou mostrar nele, porque eu vou jogar a cor. Eu vou mostrar na caçadora. Vocês vão ver agora. Ela vai vir. Dá parry. Estação de reinos. O dano vai aumentar mais ainda. Olha a vida dela. Olha a vida dela. Acabou. Eu não dei nenhum combo forte, eu não apertei R2 em nenhum momento. E a vida dela foi comida. O Elphic já perdeu muita parte. Nossa, tomei uma cegueira dele. Que merda. Elphic é chato em todo... Sempre é chato, né. Não importa o jogo. Não importa, ele vai ser chato. Pensei que não era o negócio que ele ia estar um pouquinho mais nerfado, mas não tá não. Tá mais chato isso aqui. Venha. Olha, olha o dano. O dano cavalo. Nossa, tomando dano um B. Inclusive, não posso tomar tanto dano, né. É porque... Por causa da defesa, né. Só o amuleto de New Fire não funciona assim. Então, se dá dano aqui e pegar o... A vidinha aqui. Essa daqui... Essa daqui é chata demais, mas a vida dela vai ser comida também. Olha o dano que a gente dá nela. É muito alto. É muito bom. Eu adorei esse novo sistema de armadura. Eu não tinha gostado tanto, mas agora eu entendi como é que funciona os amuletos. Fica muito bom, cara. Hum... Ah, não. Eu vou tomar um beat aí. Esperar só o gelinho carregar. Quase carregando. Já que ela vai carregar, ela vai... Vai ir segurando a brincadeira. O comum dessa armadura aqui é que você fica muito fraco, né. Assim, você... Você dá muito dano, mas você toma muito dano também, porque você não tem vitalidade nenhuma. Mas a defesa é alta, pelo menos. Nossa, de novo eu vou fazer a mesma merda. Quero carregar o gelinho aqui. Tome. Beleza. Ó. Vai vir... Lembrando que tá no hard, né. Imagina que no... No normal. Vai ficar mais roubado ainda. Nossa, eu odeio esse dele, ó. Aqui, ó. Carregou. Passou os beios, cara. Mas aqui, ó. Olha o dano. Você acaba com a vida dele. Quase morto já. É, pô, meu. Você tira muita vida. Ih, eu testei no Berserker, né. Tem um vídeo aí no canal, pra quem quiser ver. Você tira duas barras e meias, assim, dele. Do rei, do rei. Dos normais, eu não sei. E no hard. Você tira duas barras e meias com esse combinho aqui. E é... E na Guiná também é o mesmo tanto. É duas barras. E dá muito certo, cara. Numa boss fight inteira, numa luta inteira, até carregar a absorção de reinos. Você também pode usar no normal. Cara, você tira aí, sem brincadeira, umas cinco barras do chefe, assim. Só usando as vezes. É muito recompensador, cara. Eu curti. Quem quiser usar aí, tá aí ensinando como usar. Os itens não é nada muito complexo. Você vai pegar... Jogando o jogo normal mesmo. Tipo, se você platinar, você pega esses itens aqui, ok. E é bem simples. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer outras builds aí de... Generação de vida. De defesa. E eu mostro aí. Vou postar no canal. Obrigado aí. É nóis.